Bom, beleza. Seguinte, ó. Conta pra gente, já tem um ano e meio que você tá assim? Isso. É verdade? Sim. Rapaz. Bom, o que você vai sentir? Pressão, vai sentir que a gente tá empurrando a unha, tá? Se eu tiver pegando, eu costumo algum lugar que tiver te incomodando, você me avisa, tá bom? É tranquilo, você vai ver. Deixa eu ver aqui. Você sempre tentava cortar aqui, então? O problema é o final, ó. Tá tudo bem? Tá. E você mexeu na unha recentemente ou não? Não. Tá quieto. Não vou ver. Ok. Ok. E vem a unense de dentro dentro, ó. Ó. E vem a unense de dentro dentro, ó. Esse procedimento é bom, aqui não tem lesão, não tem nada, você passou super bem, né? Você pensou que você ia sofrer, né? É, e tal, é? Coisa boa! É isso aí, agora a gente vai fazer um curativo e você vai ficar bom. Viu? Show de bola! O que eu te falei? Calma, eu tava dentro do dedo. A parte... Aquela parte branquinha ali tava te machucando. E aí, meu amigo? Não cicatriza nem... Tem um ano e meio mesmo que você tá brigando com essa unha? Não, não é. Você vai ver como é que melhora rapidinho agora. Você vai ver como é que tem isso aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.